Música Tenta jogada com o Keninha, bela tabela Chegou no fundo, olha o cruzamento pra dentro Daria subiu Durval pra tirar de cabeça E olha o contra-ataque do Santos agora Como é que fica? São 4 contra 3 Não consegue voltar o Atlético Lançamento pro Wesley A posição dele era legal, quem passava ali o Marcel Tava impedido, segue o jogo Wesley, pé direito, a batida Goleço GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Santos O Wesley Na marca dos 20 minutos No contra-ataque O Santos veio inteiro E o Atlético não voltou Veja só a imagem, ó Quatro jogadores do Santos Três defensores do Atlético Marcel sai do impedimento e não vai pra bola O Wesley domina, traz pro pé direito Solta um foguete que vai no ângulo contrário de Márcio Na marca de 20 minutos O Wesley O Wesley Um para o Santos Zero para o Atlético Goianiense Maurício Noriega Que lindo gol do Wesley Que é um dos principais jogadores do Santos Atualmente Ele pode não ter a badalação do Ganso Do Neymar e do Robinho Mas tá jogando tanto quanto Em alguns jogos Até mais Extremamente versátil Rápido E era a participação dele Fundamental Nessa partida Tá comprovando que não é só na teoria E na prática E na prática